O primeiro coração e o primeiro na justiça, uma boca se faz com a missão da nossa ação. A respeitura diz, como aquele que ele é preto, não será confundido. Como quando, não há diferença entre o rei e o preu, porque o rei é do Senhor de todos, e o faraão de todos, que ele volta, porque todo aquele que votar no nome do Senhor, por que todo esse passado foi um bom caramba, que ele tem nos freio. E como cremos naquele que tem uma novelo? E como ouvirão no slogan que tem pra ir 안에inha? E como pela enganam, seu han жилиar? Como isso está escrito, os povos pagós nos medicos e dar nos benefícios? Que é um novo playboy. E que não são coisas doas. Mas nem todo o processo de ama gerar? Aí o que aconteceu? Boa noite! Quando o palácio passasse, eu ia lá e falava assim O que está acontecendo? Aí eu coloquei um palácio assim Ele falou que é ano Aí a pessoa fala assim Ih, é senha, é senha, é senha A gente está aguentando muito, né? É uma festa É uma festa maravilhosa Então Lá também é assim A pessoa fala aí A gente vai botar a água Caiu e puxando pra lá O que aconteceu? Algumas pessoas falaram assim Não precisam apontar muito bem, né? Não é? O que é falar no cabelo? Porque senão ele não choca É interessante assim Não é? É como um choque que funciona Chamar que eu tome, gente Eu vou botar o doido Eu vou botar o palácio E aí E aí Tem gente que toma um choque que fica rito Não é um choque que não se dá Tem gente que toma um choque que o cabelo arrepia Não é? Tem gente que toma um choque que tá rito Tem gente que faz Não é um choque Não é um choque Cada um reage Mas o que é? Mas o que é? A cidade é do que eles aí? Eu já vi as pessoas que começaram Que pulou o palácio Não tem medo Não tem medo Não sei lá Não tem gente que vai vir Não é um choque que é Mas tem gente que fala pra gente Que é o que é o que é? Não Fala até o que é É uma cidade Não Já a pessoa É Escrombia Tida Vem a porra Ai, que eu? Tinha um irmão que dizia assim Eu não vou botar o salário Só não tem gente que fala que não vai dar 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 Não vai ser Bem каким A gente fez o que é que ele fez É que ele mandou Uma tarde Até a tenda E aí Daí Vai Vai Daí O que o rechebrou? Tem gente que faz lá Um palácio Com o pai O pai Então complicam Mas o quanto aconteceu aqui? Quando fizeram También Tenham dois jud creature Veio o cheque Estava visitando Just Ha diablam Tinha gente que falava Hebraico, tinha gente que falava Aramaico, tinha gente que falava Latina, Tinha gente que falava Maravilha, né? Os lírios. Então tinha várias línguas aí. O que aconteceu? Quando eles chegavam para dentro da ONU, aí que o Espírito Santo fez? O Espírito Santo deu um tom que vai adaptar muitas línguas. E o tom que vai adaptar a língua, não é mais uma língua que não tem um parênteses. Agora você pode falar em várias línguas diferentes. O que aconteceu? O apóstolo estava falando que igual. Eles estavam com a melhoria da Rússia e não falavam com os seus céus. Eles ficam com a melhoria da Rússia. Só que a pessoa que falava em Marte, que entendeu o fundo da Rússia. Aí o homem falava primeiro e não entendia nada. Mas a outra pessoa que falava em Aramaico, que entendia tudo. Então, é que a gente pode ter se soltão falando. Ah, tem muitos países que estão aqui. Ó, desaprendem isso. Eles não têm estupro para eles. Não têm uma apresentação deles. Foi a hora que a gente pode falar. Eles estão aqui. Eram, eles são aqui, não têm um estupro. Eretorno, éretorno, éretorno, éretorno. E saiu um alcoênteses, e pregou, não é. E isso é um alcoênteses que eles são. Mas eu, sr. É, na capítulo de ano, dos últimos dias, E a parada de um lado. Seja subindo o lado. E está na frente. Solta-lhe. Nunca mais. Solta-lhe. Solta-lhe. Vai solta-lhe. Vai solta-lhe. Nunca mais. Solta-lhe. 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 Nunca mais. Solta-lhe. 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 Está aí? Está aí? Glória a Deus. Glória a Deus. Não. Jesus ama a gente. Tem coragem. A igreja era para toda igreja. Várias pessoas. Estão precisando de ser impunido. Mas não só por essa melhoração. Por essa melhoria do jejum. Quem mais tem a mão? Quem mais tem a mão? Cala-calão. Onde é? Dois. Você consegue receber ele? Só isso aqui. Don't use. Solta-lhe. Solta-lhe. Não. Vai, 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 vai. Cala-lhe. Vê-se daí. O que é que esses? Tá indo ainda. Tem caras que diminuem. Tem caras que diminuem. Tem caras que diminuem. Tem caras que são. Só Deus precisa dos nossos treinos Tem que ter isso, só Deus Não te ajude, tchop, tchop Sabe, não te ajude Tchop Não te ajude, não te ajude Só para a queda Tchop, tchop Não dá mais Sumiu Olha, tem que pegar uma pessoa Que ora com o furo A maioria das pessoas ora Uma vez que salta E não sumiu E as pessoas tem que Não, tem uma vez que morei com o almoço Por sete meses E ela estava sendo Agora eu estava aguentando Mas eu estava chateada já Porque ela estava sem a palavra E o cara não sumava Mesmo sempre dizia Borracha do ouro Mas ela estava bem foca Pichada Pichuada Mas a outra para a outra Tão é o seguinte Eu já tinha que pensar Mas a pessoa não vai falar Vai no curo limpa É isso É testa de toda pessoa Só não pensa que você quer segurar a mente Então fica desculpando, não? O outro acaba passando Não tem todos os outros. Essa parede é agora. Não tem todos os outros. Solta, solta, solta. Vem lá. Solta, desaparece. 3, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Pronto. Esse aí está onde você percebe, né? Dá para ver? Faz exato depois para ver, tá bom? Carol, vocês são essas luzes. Então, caixa o como? Rádio? Olha aí, moça. Ela não conseguiu levar pra casa. Já aconteceu isso, errou. Não, 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 não. A gente vai juntos, eles vão! Essa é a ver que está aqui! Olha! Você vai fazer isso! Oh! Ah! 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?